A realidade histórica. Aquilo que justifica essa necessidade é a realidade histórica. A história do nosso país é aquela que aconteceu, mas muitas vezes essa história não é a história que efetivamente é contada nos manuais escolares, não é a história que nós promovemos ativamente e que ensinamos às nossas crianças. Nós ainda temos manuais escolares hoje em dia que falam no comércio dos escravos como uma mercadoria. E portanto, enquanto nós continuarmos a não... E é claro que são coisas que se passaram há cinco séculos, mas eram pessoas ainda assim. Da mesma forma que os portugueses vivem nessa altura, também eram pessoas e portanto também tinham a sua dignidade, mesmo que seja interpretado com os valores que nós temos hoje. E portanto, nós quando estamos a ensinar a história, temos que ensiná-la também com os valores que nós hoje temos na nossa sociedade. E esses são valores que recusam o racismo, que recusam a xenofobia, que recusam a escravização de pessoas. E portanto, quer dizer, não podemos continuar a ter esta mentalidade acrítica daquilo que foi a nossa história, daquilo que foi o nosso passado, teve coisas boas, teve coisas más. Mas nós não podemos falar apenas das coisas boas. Temos que ter essa visão crítica, temos que promover essa discussão nas escolas entre os jovens que têm já muito essa visão também, essa mentalidade e esse sentido crítico e pô-los a discutir estes temas. É, é, é.